Está preso o homem suspeito de ser o autor do assassinato de um homem na rua Omar Magalhães, na região central de Governador Valadares. É o caso que a gente mostrou aqui, ô Felipe, na segunda-feira? Aquele da faca, né? Ah, a câmera foi determinante, né? A imagem. Vocês lembram que quando a gente mostrou na segunda, eu comentei que a polícia, quando vê na imagem, fala, ah, aquilo tá parecendo aquele fulano. A característica da pessoa não muda, não. Olha lá, ele, Velton Vieira Simões, foi morto a facadas durante uma briga e o crime foi registrado por uma câmera de segurança. Com suspeito, os policiais apreenderam uma faca, né? O tenente Geilton Almeida, ele conversou com a nossa equipe de reportagem na manhã dessa quarta-feira, né? É, agora é saber a perícia se é a mesma faca, né? A faca que foi utilizada. Tem outros detalhes aqui, vamos ver a nossa equipe falando aí. A polícia militar, quando recebeu a informação aí desse homicídio ocorrido na segunda-feira, deslocou para o local e certificou que havia um indivíduo caído ao solo, a perícia foi acionada, realizou os trabalhos e a polícia militar começou as diligências para poder identificar a vítima e possivelmente aí a autoria. Nós realizamos patrulhamento, diligências, com o objetivo de chegar ao autor. O autor, por imagens de câmeras de segurança, o autor, ele foi identificado as características, nós conseguimos chegar à qualificação do autor e continuamos as diligências até realizar a prisão do autor nessa madrugada. A prisão foi flagrante. Positivo. O autor, desde o cometimento do crime, a polícia militar não cessou em nenhum momento as diligências. Nós continuamos a realizar as diligências e aí logrando o êxito nessa madrugada em realizar a prisão do autor. O suspeito deu alguma declaração? Não, o suspeito aí da autoria, o autor, ele nega a participação no crime, mas contudo em relação às imagens que foram colhidas, as características físicas e algum biotipo do autor, alguma tatuagem, todas as características ligam o autor ao fato. Ele foi encontrado em qual bairro aqui da cidade? Ele foi encontrado no centro, aqui na área central mesmo, a guarnição efetua a abordagem, a abordagem foi tranquila, o autor negou a participação, contudo, em virtude das imagens, de toda a informação que a polícia militar detinha sobre o fato, o autor foi conduzido até a delegacia regional e está à disposição. A polícia militar, sempre do cometimento de algum crime, seja ele um crime menos grave e os crimes mais graves, que aí a gente empenha para poder realizar a prisão do infrator. O crime de homicídio, ele é um crime que contra a vida, que assola toda a comunidade, todos assustam, então nós iremos trabalhar diuturnamente para poder evitar a ocorrência desse fato, caso ele ocorra, nós iremos aí atuar de forma repressiva para tentar realizar a prisão do autor de um crime como esse. Então, nós empenhamos todos os recursos, desde o cometimento do fato, não cessamos até realizar a prisão de qualquer infrator que venha cometer algum tipo de crime desse. A polícia militar reforça a participação da comunidade em poder apoiar a polícia militar, isso é importante para a polícia militar, seja através do 181, do 190, o sigilo da informação, ele é resguardado, então nós nos colocamos à disposição e contamos também com a participação da comunidade. É o que o policial falou, em alguns crimes a polícia não consegue conter, por exemplo, uma desavença. Como a polícia vai imaginar que aqueles dois que estão sentados ali vão começar a ter uma desavença? É o trabalho ostensivo, não tem como prever isso, né? Mas o importante é a resposta, é o combate após o crime uma vez acontecido. Está aí o recado, né? O Valadares é muito violento, essa aqui é verdade, né?